Música Os Calébes da Associação Catarinense têm feito diversas visitas missionárias, como na aldeia indígena Tequavia, da tribo Guarani, em São João Batista. Os Calébes têm iniciado a abordagem levando presentes e fazendo atividades para as crianças. E em breve, começarão palestras evangelísticas. Um dos líderes da aldeia ressalta a missão Calébe. Outro grupo visitado é de um centro de reabilitação de dependentes químicos, na mesma cidade. Os Calébes cantam com eles. Ele é a rocha da minha salvação, ele é uma palavra de liberação. Além de conversarem com os internos e pregarem a palavra de Deus. Música A administração do local lembra a força de vontade dos Calébes. A gente vê que são jovens que estão renunciando aos prazeres da carne para estar levando a mensagem, o amor de Cristo, para pessoas que realmente estão necessitando. Extremamente carentes, desesperançados, destruídos, físico, mental e espiritualmente. Então, temos somente a agradecer ao pessoal do Calébe, pelo projeto Calébes existir. E agora está fazendo parte de nossas vidas também. Música 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 Música